Bom dia! Mais uma semana começando. E aí, como foi o final de semana de vocês? Foi divertido? Foi? Fizeram alguma coisa diferente? Alguma brincadeira nova? Alguma comidinha nova? Foi? Que legal! Então, para a nossa semana começar bem maravilhosa, bem abençoada, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Junto com a tia, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo, amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Que Jesus abençoe todas as crianças e todas as famílias, que esse terrível, terrível vírus vai embora logo, para todo mundo viver em paz. Amém! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia, de muitas alegrias. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia! Eita, que bom dia forte, bem gostoso. E cada nosso abraço. Abre os braços e vamos fechando devagar, devagar, devagar. Ai, que abraço gostoso pra matar nossas saudades, não é mesmo? Bem forte, bem apertado. Deu pra matar um pouquinho a saudade? Deu, não é? Vamos pra mais uma musiquinha. Vamos lá? Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda seus olhinhos Senão o jacaré Come seus olhinhos e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda sua boca Se não um jacaré Come sua boca e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda sua barriga Se não um jacaré Come sua barriga e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda suas orelhas Se não um jacaré Come suas orelhas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda suas mãos Esconde, esconde Três Se não um jacaré Come suas mãos e o dedão do pé Eita que jacaré guloso Gosta de comer E sabe por que A tia cantou a música Do jacaré Porque hoje Nós vamos conversar Sobre os animais répteis Isso mesmo Por isso que a tia trouxe Alguns animais daqui Que hoje nós vamos estudar Sobre vários animais E o jacaré E a tartaruga Eles são animais répteis Isso mesmo Animais répteis tia Isso quer dizer Que eles são animais Que vivem tanto na água Como na terra E olha só aqui também Também tem uma cobra Ai meu Deus A cobra Só que essa é de brincadeirinha Daí gente Por isso que a tia está pegando Que se fosse de verdade Ai eu tenho medo A cobra Também é um animal répteis Olha só Ela é bem grandona Não é? Vou esticar aqui Ui Eita que cobra grande Né? Parece de verdade Então ó A cobra O jacaré A tartaruga São animais répteis Isso mesmo E olha Uma característica Dos animais répteis A tartaruga Ela tem Casco duro Né? Vocês estão vendo aqui O casco dela É duro Vocês já viram a tartaruga De verdade? Não Já? Pois quem já viu Você percebeu Como o casco dela É duro Isso mesmo Isso é uma das características Dela E outra O jacaré Ele tem Essas escamas Isso mesmo Também é uma das características Dos animais répteis Isso Mas o jacaré Temos que ter muito cuidado Porque como na musiquinha Ele gosta muito de comer Então ele é um animal muito perigoso Não pode chegar perto dele Tá certo? A tartaruga não Ela já é boazinha Tem gente que cria tartaruga em casa Na fazenda É Que legal Não é mesmo? É E ela gosta de andar bem devagarinho Não é? Muito bem E olha só Outro animal que a tia trouxe Esse não é répte Mas a tia trouxe Pra mostrar pra vocês Olha só É a ovelhinha A ovelhinha É um animalzinho Que tem um corpo Bem macio A pele dela é coberta por lã Parece um algodãozinho Tão macio Ai que dá vontade de dormir Olha só a minha ovelhinha Bem legal Bem legal Não é? Sabe por que a tia mostrou? Porque aqui na tarefinha Na página 273 Tem a ovelhinha Olha só Tem três ovelhinhas Tá vendo? Um Dois Três Você vai pegar o lápis E vai cobrir o pontilhado Fazendo O corpo Da ovelhinha Cobrindo com cuidado E com bastante atenção Mas a terceira ovelhinha Não tem o pontilhado Como eu sei que vocês são esperto Vocês vão fazer o corpo Com bastante cuidado Aqui ó Já tem o início Então vocês vão continuar Completando Pra fazer o corpo da ovelhinha Isso mesmo E aqui embaixo ó A tia explicou Que o jacaré e a tartaruga São animais répteis Não é verdade? Então aqui tem ó Uma tartaruga E um jacaré Eita Você vai circular Um animal Que tem a Placa dura Qual dos dois? A tia falou que tem A placa dura É o jacaré? Ou é a tartaruga? Muito bem A tartaruga Então você vai circular A tartaruga E depois Qual é o animal Que tem o corpo coberto De escama? Que a tia falou Isso mesmo O jacaré Olha aqui ó É a forma dele Se proteger Então você vai fazer Só um traço assim ó Em cima do jacaré Isso mesmo E agora a tia vai botar Uma musiquinha Bem legal Tá certo? Vamos ver Que é sobre a próxima explicação Eu quero ver vocês cantando com a tia Que essa música vocês conhecem Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar É só diversão Tem uma baleia a cantar lá A música que dá o tom Azul, 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 azul Feito, esfechado O sabor do mar É salgado Vejam só como é que é A tartaruga Não sabe o palá Não é legal lá no fundo do mar No fundo do mar Água de montão Peixes, peixinhos Peixões Peixões Amada Formando um grão de coração Amarela Seu cabra que dança Dança das estrelinhas Quem sabe essa questão Quantos dentes tem o tubarão Olha que legal A tia mostrou A musiquinha do fundo do mar E olha só Quem é que veio aqui Um peixinho Vocês já assistiram O filme do Nemo? Ah, esse é o peixinho Nemo Ele gosta muito de O Nemo não Adore Foi mal Desculpa É porque é do filme do Nemo Né, gente? E ela gosta muito de brincar Lá no fundo do mar Uh! E ela brinca com a tartaruguinha Como a tia falou A tartaruga Ela anda na terra E anda também Vive também Embaixo d'água E olha só No livro Na página 274 Tem alguns animais Que moram lá no fundo do mar Quais são os animais Que moram no fundo do mar? Diz pra tia Tem o peixe Tem o tubarão Tem a tartaruga O cavalo marinho E olha só Aqui na nossa tarefinha Tem muitos animais Vocês vão observar Eles Lá no fundo do mar Tá vendo? Cavalo marinho O tubarão O peixinho A raia E ao lado Tem algumas sombras Quem será o dono Dessas sombras? Vocês vão observar A sombra de cada um E de cada animalzinho E vão ligar Quero ver Quem vai conseguir Acertar Esse daqui É grandão Então Observa Qual é o maior animal E liga Quero ver vocês Ligando E acertando Todos os animais Que moram lá No fundo do Mar Muito bem Olha só Bem legal Não é mesmo? Então A nossa aula de hoje Termina por aqui E eu vou ficar aqui Brincando É porque aqui engancha Deixa eu ver aqui Se ela anda Viu? Ela gosta muito De nadar E vou ficar aqui Brincando com ela E vocês Um beijo No coração E até a próxima aula Tchau Tchau